E apesar de não terem sentido na prática os efeitos do regresso ao estado de calamidade e do aumento do número de casos de Covid, quem vive em São Vicente não quer mais saber do estado de emergência. Querem sim mais fiscalização e mudança de atitude das pessoas, como constatou Filomenal Veslima e o Silvano Oliveira. O pessoal continua a fazer com as mesmas atividades que estavam fazendo antes. Tinha gente na rua, tinha gente na porta das empresas comerciais. Então, basicamente, nunca tem nada e nunca tem a polícia também que mantém a ordem nessa situação ali. Mas em relação a alguns meses atrás, não estou a pensar quando era comportamento de pessoas, temos de horário, sim, temos de horário. Mas em relação ao facto de há dois dias ter entrado no estado de calamidade, que até nunca perceber, pelo menos, nenhuma diferença, pelo menos na rua. Em termos da população, não é de um bocadinho mais, assim, da preocupação das pessoas em relação à situação. Mas, doutor, assim, em termos de fiscalização em si, não. Há bem, não te deixei para baixo no tabai, não te deixei o gente sem máscara. A gente tem que te esquivar porque a gente tem que defender a doença. Por acaso, nunca tem muita diferença, muito cheque, praticamente, quase tudo enquanto está igual. E, nunca estou te achar, sinceramente, se o estado de calamidade também minimizar alguma coisa, não estou te achar que o estado devia ter, de modo de medida, mais séria, digamos assim. Mas vamos já ver durante estes dias, onde é que também o estado daqui para frente. Você está a defender outro estado de emergência? Para mim, seria o mais acertado. Ele pode ajudar, assim, por exemplo, quando já está mantendo a ordem na rua ou nas portas de estabelecimento comercial, já tem mais proteção também. A mesma coisa é que te passa na mesma. Então, todos já que, acho que devem pôr. E que está, não tem uma medida, que ela não protege. Talvez a exposição seja essa de calamidade e bem aguardar que apoie ao que é que pode bem trazer alguma melhoria. Porque entrar noutra fase tem que implicar algum problema económico para uma data de família, para uma data de gente. Voltando para o estado de emergência e implicar muita coisa em termos de economia, paragem de economia, Penso que a calamidade, por enquanto, foi a melhor decisão, tendo em conta também outros aspectos da vida que tem que continuar.